Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária e além de informações aqui no programa a gente também tem entretenimento durante essa semana a gente conheceu algumas bandas alguns cantores aqui da nossa região em Manaus são 12 horas e 38 minutos e nesse momento a gente vai conhecer um pouco da banda MB4 e aqui ao meu lado representando os meninos está o Neto Brandão ele que é o baixista, tudo bom Neto? Tudo bom Boa tarde, seja bem vindo ao programa Amazônia Agora e vamos contar para o pessoal quem é a banda MB4 A banda MB4 são 4 jovens, 4 roqueiros, músicos de Manaus e a gente se juntou para fazer um som e aí a gente está tocando em Manaus, fazendo alguns shows fora também, algumas regiões do Amazonas e fora do Amazonas também Bacana, e por que o nome MB4? MB4 significa For My Brothers, então é em homenagem ao irmão do nosso vocalista Habib que hoje por problemas de trânsito não pode chegar a tempo e o irmão dele faleceu, a gente fez e ele colocou o nome da banda em homenagem ao irmão dele Ah bacana, e como é que é o estilo de musical de vocês é rock? É, a gente toca rock, a gente toca no gênero funk, rock, hardcore, a gente vai sempre puxando para essa vertente Só que como a gente toca nacional, rock nacional, então a gente toca praticamente todos os estilos nacionais Ah bacana, vou te pedir só para te vir um pouquinho mais para cá, né, para a gente continuar conversando E me diz uma coisa, como é que está a programação de vocês para 2014? Ah, 2014 a gente está trabalhando desde o ano passado no CD, né, em músicas autorais O primeiro CD é de vocês? É o segundo CD, né Eu faço parte da banda há dois anos, eu e o baterista, o PH E aí a gente já está trabalhando no nosso EP com essa formação nova A gente lança mais ou menos final do ano, começo do próximo ano A gente gravou um clipe agora, está reeditando, ontem eu estava editando o clipe E aonde vocês gravaram esse clipe? O clipe a gente gravou na casa do vocalista Ah, legal Como a música faz menção ao irmão dele, a gente resolveu gravar onde um irmão dele nasceu, cresceu e tudo Ah, legal E aí a gente está trabalhando esse ano, a gente vai fazer um especial amanhã no Felice A gente vai estar fazendo um especial CPM 22 com a banda Ravox Vai fazer uma hora e meia antes e aí depois a gente entra para fazer o especial CPM 22 E as músicas de vocês? Vocês também vão fazer amanhã o cover, né, do CPM 22, como você falou E as músicas do CD de vocês? É de autoria? Ah, as músicas, as nossas músicas são de autoria da banda A gente produz todas as músicas O vocalista, na verdade, ele é o compositor Ah, legal Ele compôs todas as letras, a música E aí ele chega com a gente, passa para a gente A gente vai colocando a nossa cara, né, que diz assim Cada um dá uma opinião para ver como é que fica melhor, né? Isso, a gente vai colocando o nosso jeito de tocar E amanhã, como você falou, vai ter, vocês vão fazer o cover do CPM 22 Isso Aonde que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo no Felice, no Estúdio 5 A partir das 22 horas Quem quiser, ingresso antecipado, eu estou vendendo Pela metade do preço, na hora vai ter um outro preço E aí qualquer coisa, eu posso passar o meu WhatsApp Pode, pode ficar com a vontade O pessoal pode me mandar mensagem É 92, o código diário de Manaus, né, lógico 8217-0006 8217-0006 E para quem quiser conhecer também, tem Facebook, Instagram Tem, tem Facebook da banda, é facebook.com.br mb4rock Tem o Instagram, mb4rock também A gente posta várias coisas lá, inclusive palhaçadas da banda e um monte de coisa Bacana, Neto A nossa produção está pedindo para você repetir mais uma vez o número que vai estar na tela para o pessoal de casa anotar agora Ok, 8217-0006 92, código de Manaus, né 92 de Manaus Ok, Neto, eu quero agradecer por você ter vindo aqui no programa Você é o baixista, o vocalista chegou, então no final do programa a gente vai encerrar com música aqui no programa Amazônia Agora Muito obrigada, viu? Obrigado a você A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Amazônia Agora para você A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a gente vai encerrar com música aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Agora para você ter vindo aqui no programa Amazônia Obrigado.